Oi gente! Veio aqui procurando essa receita? Tá no canal certo! O grau de dificuldade, você já sabe, não é? Então, com pouquíssimos ingredientes, vamos fazer essa receita! Então, a receita de hoje é super simples, é um espaguete que qualquer um pode fazer. É simples, gente, mas muito saborosa! E os nossos ingredientes estão aqui, salsinha, cebolinha, ovos, batata, cebola, alho, a nossa sardinha, azeitona, sal, orégano e o nosso maravilhoso espaguete. Então, já coloquei sal aqui na água, o espaguete e a gente vai ajeitando aqui, misturando, soltando para que ele não grude. Dizem que é chique cozinhar o espaguete inteiro, mas se você gosta de quebrar o espaguete, se é o seu jeito, também é chique, não é isso, gente? Então, chique é fazer do nosso gosto. Vou ajeitando aqui, daqui a pouco não mexo mais, para que ele não quebre. Dez minutinhos se passaram, vou olhar aqui como está, ainda está um pouco duro, vou aguardar mais uns três minutos. E já colocaram as batatas para cozinhar. E os ovos também. Enquanto cozinhava os ovos, piquei a cebolinha e o alho bem picadinho. Estão cozidas as batatas, a nossa sardinha está aqui. Vou picar a cebolinha e a salsinha. Eu tenho essas cebolinhas aqui no meu quintal. Tem um vídeo aqui no card. Que eu ensino como ter uma cebolinha, ter umas verdurinhas, uns remedinhos em casa mesmo, num balde, na bacia. Então, vê a dica aí. Aqui no meu tacho, vou aproveitar o próprio óleo da sardinha. Lembrando que você pode usar atum, se preferir. Aqui estão o alho e a cebola. Sal para temperar este alho. O macarrão já foi cozido com sal. Então, a gente vai acrescentando agora o macarrão e, posteriormente, os outros ingredientes. Gente, essa receita dá para a família toda, rende muito e é uma delícia. As batatas cozidas com sal também estão mais firmes. E acrescentarei também as azeitonas. Você pode colocar a azeitona preta. Fica muito bonito. E ela é muito gostosa. Aqui estão as duas latas de sardinha. Eu amo, gente. Uma pitadinha de orégano e essa cebolinha fresquinha. Está pronta a nossa receita. Veja que fácil. Agora eu vou ajeitando. E está pronta a nossa receita. Os ovos, sempre por último, para que ele não desmanche. Certo? Se você gosta de espaguete, deixa aí o seu comentário. E chegou a melhor hora da receita. Que é o quê? Experimentar. Isso mesmo. Vou deixando aqui florido o meu prato. Bem bonito. Mas antes de bonito, ele tem que estar saboroso. Por isso tem que ser bem temperadinho. Salsinha para fechar com chave de ouro e cebolinha. Viu como rende? Rende bastante. Agora é hora de experimentar. Como está esse espaguete? Uma ótima sugestão para você fazer aí no almoço, com sua família, na Páscoa. Era isso mesmo que você estava procurando? Era? Então comente e deixe o seu joinha. Compartilhe essa receita aí para as suas amigas que amam uma culinária prática, fácil de fazer. Certo? Um grande beijo e fica com Deus.